Tarde de sábado na Zona Leste da capital, mais um dia da operação Fim de Ano Seguro, realizada pela Polícia Militar de Rondônia por meio do 5º Batalhão. Estamos em uma relação policial-militar, uma ação que antecede a saída das viaturas para o serviço operacional com a orientação dos policiais capitais. Após assumir o serviço, as guarnições iniciam o policiamento ofensivo nos principais pontos comerciais, como na Avenida José Mador dos Reis. E uma das principais ações policiais é a abordagem a pessoas, que garante a segurança da comunidade antecedendo o acontecimento de fatos criminosos. O cabo da Polícia Militar, Rodrigue, explica um pouco mais dessa ação policial. O procedimento de abordagem da Polícia Militar é um dos fundamentais. E ali, a gente fazendo uma abordagem bem-sucedida, um elemento que está ali armado com a intenção de praticar algum crime, um homicídio, e já na abordagem, localizando aquele armamento, já evita esse futuro crime. E daí a gente pede muito, encareçadamente, ajuda da população que tem a paciência, que é para a pró-segurança dessa abordagem policial militar. Para saber mais notícias acerca de sua Polícia Militar, acesse nossas redes sociais oficiais.